Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast da WeBelieve, podcast que deixa a sua empresa mais lucrativa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da WeBelieve. Eu sou Flávio Augusto, sou líder de conteúdo da WeBelieve. E a gente tem um convidado aqui super especial, já é um amigo, um cliente, um amigo, que é o... Eu sou o Jorge Ribeiro, proprietário da JD Info, Niterói. JD Info... E tá com a gente tem um tempão, né, Jorge? Tem um tempão, já tem uma jornada. JD Info, ela faz o quê? Pra todo mundo entender. Não, a JD Info é uma empresa de informática, vende equipamentos, computadores, celulares, celulares não, notebooks, perdão, pra empresas e... Teclado, mouse, monta máquina, game... Máquina, game, o público B2C, que é o público pessoa física, a gente monta computadores personalizados, né? Máquinas específicas com tudo conforme o desejo do cliente. E pra empresas a gente atende o Brasil inteiro. Tá bom. Com computadores pra trabalho mesmo. O Brasil inteiro, vocês mandam pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Eles montam e mandam. Isso. Muito legal. E... E como é que você começou nessa área? Cara, a minha jornada é bem interessante, né? A minha formação é turismo, né? Turismo? Turismo. Tem nada a ver turismo. Eu, na verdade, eu trabalhava em restaurantes, né? Eu era garçom, fui recepcionista, fiz várias coisas, trabalhei em um grande restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro. E ali eu decidi empreender, né? Então, eu optei por começar por algum lugar. Fiz um curso de informática e decidi, pô, aqui tem uma oportunidade, né? Um mercado que tá crescendo. Muitas pessoas vão ter computador lá na frente. Isso era que ano? Isso era, cara, não recordo, mas acho que 2000. 2000. 2000, tá. 99, 2000. E eu mesmo trabalhando, comecei essa pequena empresa. Fui montar um computador. Tive uma dificuldade de montar esse computador, porque eu não encontrava tudo num lugar só. precisei sair catando peças em cada lugar e encontrei um cara que fazia isso. Eu falei, pô, achei legal a ideia dele, interessante. Montei aquele computador lá com ele. Na época os computadores eram caríssimos, né? E com isso... É, não, 2000. A abertura acho que foi em 90, né? Não, foi isso, né? Foi em 90. Antes nem tinha, a gente não podia importar, era um negócio bizarro. Já importava, né? Mas era de forma clandestina. Sim, é isso aí, exatamente. A abertura foi em 90, 2000, 10 anos depois? 10 anos depois, isso aí. Ela começando... Estava começando a rampar ali o uso do computador pessoal. E ali eu vi essa oportunidade, eu propus pro cara comprar a empresa dele. Aí ele, beleza, eu te vendo. Ele tava querendo ir embora pra Brasília mesmo, ele era de Brasília. Diante da dificuldade, né? De você encontrar as peças. Isso. Aí eu vi uma oportunidade ali. Aí chamei um outro amigo pra ser sócio. Aí eu continuei trabalhando no restaurante e montei a empresa. Abri. E com isso a gente foi crescendo, crescendo. Surjou uma oportunidade de eu morar fora. Eu fui também morar fora. Passei um tempo em Dublin, na Irlanda. Aprendi muita coisa também sobre questão de customer service. A gente estudou, fiz vários cursos lá fora. Viajei bastante. E isso aí me trouxe um know-how com uma experiência pra aplicar ali nesse negócio. E a gente foi trabalhando, trabalhando até um determinado ponto, onde você chega no máximo. Montando máquina. Montando máquina. Mas ali é um negócio ainda muito pequenininho, né? Muito pequeno, muito pequeno. Você na operação... Total. Eu comprava, eu vendia, eu montava, eu entregava... Você era um artesão. É o preso, né? É o preso, isso. Total, total, cara. E a gente foi até um certo ponto. E daí, em 2000... Outubro de 2021... Outubro de 2021, eu conheci o Conrado, né? Então você veio de 2020 a 2021 praticamente sozinho. Não, de 2000... De 2000 a 2021. Praticamente sozinho. Sozinho. De 20 anos. Empreendendo na raça. Mas quanto que você comprou a loja? Que você montou a loja? Em 2006, eu comecei a loja. Tá bom. Então, quer dizer, de 2000 a 2006, você estava, tipo, em casa, montando máquina e vendendo e entregando. Em 2006, você montou a loja. E de 2006 a 2021, você veio crescendo na raça. Na raça. Na verdade, assim, eu não trabalhava diretamente com a informática desse período, de 2000 a 2006. Em 2006, que aí eu me dediquei mesmo ao trabalho com computadores. Tá bom. E aí veio a dificuldade da dor do crescimento, né? Que é ter que expandir, ter que aprender. Eu não sabia nem o que eu era um CNPJ. Eu não sabia o que era uma conta bancária. O gerente do banco, quando eu fui abrir a conta, ele não queria abrir minha conta. Era na época o banco. E ele falou, cara, você é laranja de alguém. Por que você está aqui? Quero falar com os seus pais. Eu falei, cara, se você não for abrir minha conta aqui, eu vou para outro banco. Você tinha quantos anos? Ah, cara, eu tinha uns, sei lá, uns 21, por aí. Mas eu... É que era uma época que você tinha que levar um documento no banco para comprovar a movimentação. É verdade. Exato, exato. É nada que nem hoje. É, não. Você é pelo aplicativo. Não, você tinha que ter um documento para provar que você tinha renda para você poder abrir a conta. E minha renda era do meu trabalho fixo. Você tinha que sentar na frente do gerente e explicar para ele para que você queria aquela conta, né? Aí eu abri a conta da empresa ali naquela época e eu falei para ele. O Brasil realmente não estava no capitalismo. Ele estava no outro sistema, não era no capitalismo. Aí eu consegui abrir finalmente a conta, né? E aí a gente foi crescendo, trabalhando, trabalhando. E em outubro de 2021, eu conheci o Conrado pelo Scripts que vem. Workshop. Workshop. E nessa época aí já tinha passado pandemia já. Antes da pandemia você estava faturando quanto? Ah, cara, uns... Oscilava muito, né, Conrado? Tá, certo. Trinta, trinta, oitenta, trinta... Eu estava no Torrico Topobre. É, Torrico Topobre. Trinta mil, oitenta mil, vinte, setenta, quarenta... Tá. E veio pandemia, você estava com uma loja. A pandemia, na verdade, já deve ter até ajudado você, né? Me ajudou um pouco, porque tem tecnologia. Ficou muito... Ficou muito necessitado, né? As pessoas começaram a comprar desesperadamente para a home office. notebook, teclado, webcam. O webcam foi... Ficou escasso no mercado. É verdade. É verdade. Não tinha webcam. E eu me lembro que eu cheguei a ter necessidade de fazer a compra de webcam. E eu me lembro de ter visto um pouco antes da pandemia, a webcam estava tipo trezentos reais. Quando eu fui comprar, estava mil e duzentos. Nossa. Viu muito o preço. Muito, eu me lembro disso. Pra você ter uma ideia, um webcam de noventa reais passou a quinhentos. Nossa. Custar quinhentos reais. Então você estava ali, trinta, oitenta, quarenta, setenta, antes da pandemia. Veio a pandemia, você subiu. Você cresceu. Subiu um pouquinho. E foi pra quanto, mais ou menos? Pra oitenta, cem. Você subiu a faixa. Saiu de trinta a oitenta, oitenta a cem. Isso. Isso foi 2020, 2021, final do... Segundo semestre, a pandemia começou a arrefecer. E aí, em outubro de 2021, aí você fez um workshop. Fiz um workshop. O workshop, pra quem não sabe, pra quem está chegando agora, é um curso online que a gente faz no Zoom. E que tem mil alunos, todo mês a gente faz. Pelo menos, enquanto você está escutando esse podcast, a gente está fazendo ainda. Ou quando a gente está gravando o podcast, né? E aí, nesse curso, por que você fez o script? Eu achei interessante a chamada ali. E eu vi que era uma dor minha, uma necessidade, né? Tá. E eu achei muito... Conectou bastante comigo a tua mensagem, com o que você passava. Já conectou também os valores. E eu comecei a perceber que tinha algo diferente ali. E então, eu fiz o workshop. Shopping, e logo em seguida, teve uma imersão 8P's online também. Se ainda dava nessa época. Em 2021, acho que foi a última, né? Foi a última, é. Foi a última. E eu já me inscrevi logo em seguida. Que é um evento nosso, pra quem não sabe, de três dias. Mais estratégico. A gente entra mais em alguns aspectos de marketing e vendas. E depois dessa... Fiz a imersão 8P's. E ali na imersão, eu decidi entrar pro Outlier, né? Logo em seguida, eu já entrei no Outlier. Que é a nossa consultoria. Então, você entrou no final de 2021. No final de 2021. Comecei em janeiro de 2022. E você tá faturando quanto nessa época, mais ou menos? Essa faixa de 100. Essa faixa, 80 a 100. Tá. Então, vamos voltar lá atrás e me fala. Quando que a Karina entrou na tua vida? Bom, a Karina, nesse período que eu passei na Europa, na Irlanda. Numa das viagens, eu fui pra Oktoberfest em Munique, na Alemanha. E eu conheci ela num voo pra Munique. Oh, que legal. Essas histórias são sempre muito legais. Dá um livro, cara, essa história. E daí a gente se conheceu nesse voo. Um amigo em comum apresentou a gente. Eu sentei do lado dela. Aí eu vi aquela menina ali sentada. pra conversar com ela aqui. Ela não me deu muita ideia, pra variar, né? Foi isso. Mas a gente foi tomando uma amizade ali. Na Alemanha, a gente ficou 15 dias viajando. A gente alugou o carro. E a gente ficou rodando na Alemanha ali até Munique. Rodou as cidades de Stuttgart. Fez um tour, né? Na Alemanha. Depois a gente tornou pra Dublin. E depois disso eu fiquei insistindo em sair com ela. E ela falou, não, cara, eu tô focado em arrumar um emprego. Agora eu não posso... Que legal. Aí ela falou, não, eu só vou sair com você depois que eu arrumar um emprego. Eu falei, não, beleza, tudo bem. Mas vocês não tinham ficado juntos ou tinham ficado já? Não, não. Não tinha. Amigo, amizade. Amigo, amizade. Aí eu insistindo em sair com ela. Aí ela falou, não, eu não vou sair com você enquanto eu não arrumar um emprego. Aí do nada, um dia... Ela falou, eu tenho uma empresa, quer trabalhar aqui? Você acabou de um mau emprego. Nessa época eu trabalhava em restaurantes também na Irlanda, né? Aí eu peguei o telefone, no meu intervalo liguei pra ela. Falei, Carina, e aí, como é que tá? Ela, pô, passei o dia inteiro andando, não consegui nada ainda, distribuindo currículo pra tudo quanto é lado. Aí um multo brasileiro que tava na estação de trem ouviu. Aí o cara falou, olha, eu ouvi tua conversa aí no telefone e tem um lugar aqui atrás desses tapumes aqui, um hotel, que eles tão contratando. E eu trabalho pra eles. Aí ela, ah, que legal. Travessou, foi lá, entregou o currículo, chamaram ela no dia seguinte. Então você teve participação nessa história, então? Ela ligou pra você. Ela ligou pra mim. Qual a chance disso acontecer? Cara, tem um monte de histórias, assim. E comigo e ela, né? E daí a gente começou, ela aceitou sair e a gente começou a namorar. Começou a namorar. O meu plano era não voltar mais pro Brasil, né? Queria ficar na Europa, né? E com isso a gente se conheceu, começamos a namorar. Logo em seguida a gente começou a viajar junto. Começou a ficar mais sério a coisa. Aí a gente conversando, a gente decidiu casar. Eu falei, vamos noivar aqui. Você tava lá ainda. Tava lá ainda. Tava lá ainda. Aí eu comprei um cruzeiro. Falei, vamos pro cruzeiro junto. Aí a gente fez um cruzeiro num bar adriático. Que é Grécia, Veneza, Croácia, Eslovênia. Que é entre Itália e Grécia, né? Isso, isso. Aí, nesse cruzeiro eu ia pedir ela em casamento. Aí, só que ela não sabia de nada, né? Era tudo surpresa. Aí, no dia do meu aniversário, que era 7 de junho, a gente tava no cruzeiro. Eu falei, pô, vou pedir ela em casamento nesse dia. Aí a gente foi convidado pro jantar do capitão. A gente foi pro cruzeiro sem roupa nenhuma de gala, né? Aí chegou lá, a gente conheceu os amigos, fizemos uma amizade. Arrumaram roupa pra gente, a gente foi pro jantar do capitão. Aí foi uma festa toda ali. Eu falei, não, não deu certo hoje. Aí, no dia seguinte, a gente foi, tava em Veneza. Aí eu combinei com um casal e eu pedi ela nas gôndolas. O cara filmou tudo e tal. Naquela época não tinha muita câmera, muito recurso. Mas a gente, ali eu pedi ela em casamento. Isso foi antes de 2006? Você ainda tava trabalhando com turismo ainda? Não, isso foi em 2008, cara. Já tinha loja, já? Já tinha loja. A loja tava no Brasil, deixei com sócio. E fui viver uma nova experiência. Pô, pedi a Karine em casamento, nas gôndolas. É, legal. É, subiu a régua. Subiu a régua. Verdade, verdade. E daí a gente, ela decidiu, a gente conversou, né? Ela, ó, eu não vou ficar na Europa. Eu falei, pô, e eu quero ficar aqui. E aí? Aí a gente conversou. Eu falei, tudo bem, vou abrir mão aqui da vida, desse projeto aqui, vou voltar pro Brasil. Aí a gente voltou, só que ela é de Curitiba, né? Ela é de Santa Catarina, na verdade. Eu sou do Rio, mas sou natural do Maranhão, né? Eu, minha vida... Eu sabia disso. Sou natural do Maranhão, São Luís. E aí, só que minha vida tudo tava no Rio. E a dela em Curitiba. Ela trabalhava no banco. Ela voltou pro Brasil. O banco é, 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 contratou ela. Aí a gente foi naquele segundo impasse, né? Eu já tinha aberto mão da vida na Irlanda. Voltei pro Brasil. Aí a gente tinha que escolher se a gente ia morar no Rio ou em Curitiba. Ou no Paraná. Aí eu falei pra ela, ó. No Rio já tem uma empresa. O negócio já tá rodando. Vai ser muito mais fácil pra gente começar uma vida com alguma coisa já iniciada. Só que ela não queria vir. Porque ela tinha medo do Rio. De uma forma... Aí da segunda vez, veio a providência divina de novo. Uma gestora do banco ligou. Karina, eu tô sabendo que você casou com um carioca. E a gente tá abrindo uma nova área no Rio. Você não quer trabalhar com a gente lá? Aí veio ela pro Rio. Deu tudo certo, cara. E a gente começou a nossa vida no Rio ali. Que lindo. História muito legal. Isso, 2000 e... E a gente... A gente voltou 2000 e... Foi 2008, 2011. 2011. Daí 2011, aí vocês foram pro Rio. A loja já tava lá. Já tava lá. Eu reassumi ali e comecei a trabalhar. Tinha um sócio, né? E eu fiz um curso do Empretec. Cara, no Empretec ali, aquele treinamento que eu fiz, eu mudei minha cabeça. Eu sabia que eu precisava estudar mais, né? E aprender mais. E com isso, o meu sócio não queria... Não tinha muita ambição, né? E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas eu queria algo mais. Eu queria crescer. Eu queria... Ali você descobriu o não sei que nem sabia, né? Exatamente. Eu nem sabia que eu não sabia. Eu comecei a buscar mais conhecimento, mais conhecimento. E a gente acabou separando a sociedade. Eu comprei a parte dele na empresa e comecei a organizar os processos. Em um determinado momento, a Karina também cansou do banco. Aí eu falei, ó, por que você não vem com a tua experiência de multinacional, né? Ela já tinha implantado vários call centers. Ela tinha um know-how muito grande com isso. E ela, em side sales, ela implantava nos bancos, nas capitais, né? São Paulo, Rio. E ela, com a experiência dela, eu trouxe ela pra empresa. E, cara, a gente começou a crescer. Cara, que bacana. Quer dizer, 2011, a partir daí ela vai pra empresa. Vocês começam a faturar mais. E dali foi, nossa atuada, até 2021. Até 2021. É uma consequência, né? É. É isso daí. Muito bom, cara. Cara, muito legal. Muito legal. E, nesse período que ela foi pra empresa, a gente sempre, a gente fala muito aqui sobre essa questão de empreender em família. Porque a maior parte dos nossos clientes, a maior parte dos nossos ouvintes, são empresas familiares. Sim. Cara, quase todo mundo. Então, como que foi esse início de vem junto comigo aqui empreender, traz a tua experiência? E daí vocês começaram? Quais foram os desafios que vocês encontraram ali? Excelente pergunta, Conrado. Eu tive duas emoções, né? A alegria e a tristeza. Porque quando ela veio trabalhar comigo, foi muito bom. Fiquei muito feliz. Mas logo eu vi que também eu ia ter um desafio, né? E ali a gente começou a entender que a gente precisava se ajustar. Porque começou um conflito muito grande. Ela como veio de uma empresa. Ela era ela que mandava, né? E eu que tinha um conhecimento ali do meu negócio, a gente começou a entrar em conflito. Aí todo mundo fazia tudo. Eu cuidava de todas as áreas e ela cuidava de todas as áreas. Só que o atrito é inevitável numa situação assim. E, cara, foi desafiador. Falta de definição de papéis. Foi falta de definição de papéis. Daí a gente começou a tentar entender. E não faz sentido o empresário ter uma empresa bem, mas em casa tá ruim. Não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. E é muito interessante porque é todos com uma boa vontade, né? Todos querendo fazer, querendo dar certo, querendo que aquilo ali funcione. E essa intenção ali, a falta da organização é que acaba trazendo os conflitos. O interessante é que a gente só conseguiu ajustar isso tudo depois que eu conheci a WebLive. Então foi de 2011, 2012... Ela entrou na empresa acho que em 2018 ou 2019. 2018, 2019. Aí veio 2019, 2020, 2021... Quase três anos de brilho. Três anos de brilho. Desentendimentos. A gente... Os dois não se entendiam muito bem. Quer dizer, o que tava lindo antes, de repente... De repente... O que poderia ficar melhor, ficou pior. Ficou pior. Aí você leva o problema pra casa, começa a ter dificuldade de comunicação, né? Porque comunicação hoje é essencial pra tudo, né? E a empresa, beleza, tá indo legal, tá tudo bem, mas em casa. O teu casamento, como é que tá isso? Essa relação. E... Daí a gente, depois que entrou no... Na WebLive, a gente começou a entender que tinha uma solução pra isso. A gente começou a separar os papéis. Cada um cuidou do seu... Da sua especialidade. No que era melhor, ela começou a tocar. E o que era melhor, a gente começou a tocar. E ali a gente começou a entrar em sintonia. E isso foi fundamental, cara. Pro meu casamento, melhorar da água pro vinho. A gente conseguiu conversar mais. Eu lembro até numa reunião que a gente teve... Lembra, Renata? Eu liguei desesperado pra Renata, pedindo ajuda. Porque eu queria investir em marketing e a Karina não deixava. Ela achava que marketing não era um investimento. Era rasgadinha. Era o custo. Era o custo. Aí eu falei, pô, eu vou marcar a reunião aqui com a Renata. Você pode entrar comigo? Ela entrou e a Renata conversou. Eu lembro como se fosse hoje. Foi numa imersão presencial que ele foi. Você deve ter feito em vários eventos, né? Foi. Eu já escutei você falando aqui que fez o workshop. E depois fez a imersão online. E isso foi numa imersão presencial. Já no ano de 2022. Foi quando a gente voltou a fazer a imersão presencial. Aí ele me preocupou. Eu falei assim, Renata. Estou querendo investir em marketing, mas a minha esposa, que cuida do financeiro, ela não está conseguindo compreender o investimento em marketing. Existe algum curso financeiro que você indica pra ela fazer? Alguma consultoria, né? Alguma consultoria. Na verdade, toda a ideia da consultoria financeira nasceu dessa conversa com o Jorge. Que legal. Foi nesse dia. Não sabia. Do nosso lado também. Foi. Do nosso lado também. Do nosso lado também. Dessa conversa com o Jorge. E aí eu falei, parei pra pensar. Falei, Jorge, não existe no mercado um curso financeiro que vá te ajudar com o que você está precisando. Um financeiro comercial, né? Que faça essa conexão entre as duas partes. Aí ele me falou assim, então o que a gente faz? Vamos marcar, eu te ajudo. Vamos marcar uma reunião. Vou contar essa parte, tá? Conta, conta. Aí ele veio pra reunião, né? Veio com a Karina pra reunião. Falei, deixa eu ver o número de vocês. Aí a Karina abriu as planilhas dela, mas assim, tudo perfeito. Tudo exato. Não tinha uma vírgula fora do lugar. O fluxo de caixa, o orçamento, o centro de custo, tudo perfeito. Montadinho, né? Montadinho. Falei, legal. Eu não tenho no que ajudar vocês aqui. Eu quero ver agora a planilha do marketing. Abre a planilha do marketing. Aí ele olhou pra mim. Eles se olharam entre eles, tipo, do que que ela tá falando? Falei, não. Abre a planilha do marketing que o Conrado pede pra vocês. Cadê os indicadores do marketing? Aí eles abriram. Foi bom que o consultor tava junto e eles abriram. E aí eu acho que a Karina começou a querer entender do porquê que eu queria olhar. Porque no dela não tinha o que fazer. Tava perfeito. A hora que eu abri, que eu comecei a olhar aquilo, eu falei, gente, olha o rosto que vocês estão tendo. Olha o que que você tá tendo aqui. Olha o que você tá tendo ali. Se eu não me engano, ele teve mês, naquele período, que ele teve 128 de ROAS. Explicando, quer dizer, colocou, por exemplo, mil reais e faturou 128 mil em vendas. Colocou mil reais em anúncio e faturou 128 mil em vendas, né? Só pra explicar o que que é o ROAS. Mas qual que é o ponto? Como a Karina não entendia que isso era investimento, não investia mil reais. Investia 50, 100, 300. Aí ela deve ter olhado e falado, como assim? Mas foi muito, mas a reunião foi muito engraçada. Foi muito engraçada. Que conforme eu fui olhando o ROAS, ele tinha o número por canal de venda, por campanha. Ele tinha tudo bonitinho, separado. Tava tudo ali, tudo separado. Foi muito certo, porque tem gente que não tem informação. Ele tinha tudo. E aí... É melhor, né? Além de ter informação, ele era uma informação fantástica. Fantástica. E aí a Karina tava ali, que já tem habilidade com análise de planilha. Então, conforme eu comecei a olhar a planilha, porque eu não tinha intimidade com o número dele. Então, eu tava olhando. Ela tava analisando junto... Tipo assim, ela tava descobrindo junto comigo os números do marketing. Não, então agora abre isso aqui. E aquilo ali você tem? Ele ia lá e abria. E aquilo outro você tem? E aí o consultor ia lá e abria. E aí eu lembro que eu fiz uma média. E aí eu expliquei pra ela o que que era o ROAS. Que se tivesse colocado mais dinheiro, tinha saído tanto de dinheiro. E eu falei, vamos fazer uma média. Porque não dá pra considerar 128 de ROAS. Vamos fazer uma média. A média das campanhas dele no ano, acho que dava ROAS 30. Era 30. Que já é um... Vai pra rua. Vamos combinar. E aí o engraçado é que eu falei, qual que é o budget de marketing de vocês? Aí ele falou, no começo era 2 mil reais. Se eu não me engano, no final, acho que agora é 4. Não, era 600 na época. Era 600 reais. Eu sei que durante a própria reunião, eles entenderam que, meu... E tanto ele quanto a Karina foram aumentando o budget conforme a reunião ia avançando. E aí no fim da reunião, a Karina olhou pra ele e falou assim, agora eu entendi. A gente tem que tomar essa decisão juntos. Mas sabe que eu do lado de cá, olhando eles na tela, que eles estavam dividindo uma mesma tela. Não era cada um na sua, eles estavam dividindo uma mesma tela. Eu até vi a luz ali, sabe? Eu vi no olho de vocês, no corporal de vocês, uma mudança corporal, tipo, achei, bingo, achei. É. Agora, conta do seu lado, como que foi isso? Nossa. Aí a gente já desligou ali e foi uma conversa de uma hora ali depois. Tipo, agora eu te entendi. Agora, é. Não, e aí eu também sentei... Você também tinha consciência dos números ou foi também surpresa ali pra você? Não, não tinha essa consciência na época. Também não. Na verdade, a Renata fez a conta junto. Junto. Foi. Eu também não conhecia os números dele, só que ele tinha o dado. Só que eu acho que ele também não entendia pra que que servia aquele dado. A informação tava lá, mas ele não sabia o que fazer com aquilo. Por isso que você não conseguia explicar isso pra Karina. Explicar isso pra ela. Explicar isso pra gente. E a gente acabou. Comecei o marketing. Eu cuidava e ela cuidava financeiro. Ficavam coisas totalmente separadas. Era isolada. Isso. Aí a gente começou a se entender mais ali e trocar essa informação. E quanto sua empresa cresceu depois disso? Conta aqui pra gente. Calma, calma. Calma. Tem muita água pra rolar nessa ponte ainda. Mas é muito interessante porque essa conversa mudou o meu conceito sobre o que a gente oferecia dentro da empresa. Isso. E eu lembro de você falar isso pra mim. E quando você me falou, não existe uma consultoria, não existe uma empresa que cuide de financeiro e comercial integrando as duas partes. E eu me lembro que você falou isso. Eu fiquei pensando. Cara, é verdade. Não tem. Porque financeiro e comercial não é nem que eles brigam. Eles simplesmente se ignoram. Se ignoram. A comunicação. Marketing briga com vendas. Mas comercial, cara, e financeiro não existe. Tem um departamento financeiro que é um pessoal que fica numa sala ali. Reclamando que não pode gastar mais. É tipo Brasil e Japão. É um negócio muito distante. Agora, quando integra, o fluxo do dinheiro é esse. O comercial, ou melhor, o financeiro investe no marketing, o marketing entrega oportunidade pro comercial, o comercial vende e devolve o dinheiro financeiro. Se esse fluxo de dinheiro, se essa integração não for feita, não tem como você investir mais ou você entender o que que tá vendendo, o que que não tá, de onde tá vindo o dinheiro. Impossível. Não tem como. E eu lembro que você explicou isso pra mim. E eu entendi. Eu falei, cara, é verdade. Não existe nada que fale isso. E o Jorge, aplicado, dedicado, se ele não tava conseguindo enxergar isso sozinho, e tinha uma... E a Karina, do outro lado, também aplicada, dedicada, entendendo... Porque, assim, tem muito a ver também com o empresário querer fazer o que precisa ser feito. Aí, quando você pega a Karina, que entende de financeira, as planilhas dela perfeitas, não tinham o que fazer, perfeito. Porque é raríssimo, né? Porque não é comum, não é comum. E aí, você pega um Jorge bom de vendas, com os indicadores todos na ponta da língua, eles não tavam conseguindo interpretar a informação juntos pra poder dar o próximo passo. Tomou uma decisão, né? É isso daí. E olha só que interessante, quando ele tava falando sobre o relacionamento, ele falou uma frase, comunicação é tudo. É. E isso se aplica exatamente aqui também. É, e a partir do momento que o negócio começa a funcionar, o relacionamento começa a funcionar também. Melhora muito. Melhora muito, né? Então, me fala, em termos de relacionamento, o antes e o depois dessa reunião com a Renata? Olha, Conrado, depois dessa reunião com a Renata, a gente começou a viver um alô de mel, cara. Ô, Renata! Mandou bem, Renata! Renata praticamente deu um upgrade no meu casamento com essa reunião. A gente começou a conversar mais, começar a ter mais tranquilidade, porque a gente começou a entender que tem uma previsibilidade. Você mostrou um desenho de futuro, sabe? A gente começou a entender aonde, como que a gente conseguia ter uma previsibilidade maior no negócio. Porque antes a gente não tinha isso. A gente só colocava uma meta lá e não sabia se ia atingir. A gente ficava torcendo pra atingir. Aí, com esse entendimento, não. A gente começou a ver que dava pra chegar naquele objetivo com as ações certas, né? E trabalhando da forma correta. A gente começou a dar um casamento, poxa, muito melhor. Aí a gente começou a treinar o time de uma forma melhor. Nosso time, na época, era um time. A gente teve que ajustar o time inteiro, né? Porque a metodologia MCC, que é o Marketing Comercial 1 e Comercial 2, é diferente de todo o mercado hoje. E muitos dos times não entendem isso. Quando você vai pra aplicar a mudança, a mudança, ela dói, né? Ela gera atrito, né? As pessoas não entendem por que tem que mudar, não entendem como que elas têm que mudar, o que elas têm que fazer. Tem um monte de detalhes aí no mercado. Aí a gente teve que reestruturar o time todo. Dispensar pessoas, contratar novos. E hoje a gente já ajustou esse time, já tá com um time mais coeso, um time já treinado, pronto pra esse desafio. e crescendo, né? Crescendo. Muito legal. É, mas o ponto é que vocês ajustaram a máquina estando juntos. Juntos. Aí fica muito mais fácil, porque vocês, os dois carregando o piano pro mesmo lado. A gente cada um tava carregando o piano pro lado diferente. É, a gente tinha um outro problema que era muito a questão da comunicação, né? Toda hora que você tava num projeto, fazendo um indicador, fazendo um relatório, e veio alguém te atrapalhar. Aí a gente entendeu isso também. Pô, a gente precisa botar um filtro, que é uma barreira entre nós e a equipe, o time. Isso não dá, você não consegue produzir. A cada pausa que dá, você demora 15 minutos pra retomar o foco naquela atividade que você tá. Daí então a gente decidiu contratar um gerente, né? A gente já tinha um cara bom lá com a gente, a gente treinou ele, hoje ele tá em formação ainda, mas é um cara excelente, um gerente operacional, o cara toca a empresa ali, e isso deu um fôlego muito maior pra gente também focar na estratégia da empresa, né? Não, e ter tempo pra vocês. E ter tempo pra gente. Você já falou da empresa. Isso. Porque quando o casal são os sócios, o trabalho, ele entra em todos os espaços. Se você não coloca um limite, o trabalho entra naquele espacinho lá também. É engraçado isso. É engraçado isso, porque antes eu trabalhava de 7 da manhã às 9, 10 da noite, às vezes. E hoje eu trabalho das 8, né? Eu chego na empresa às 8, começo a assistir aula ali e vou até às 5. Hoje eu tenho tempo de fazer uma atividade física, a Karina pode sair mais cedo, a gente conversa mais, convive mais, né? Tem uma... consegue dar mais atenção pros filhos, né? Tenho dois meninos, Théo e o Gabriel. E, cara, é virada de jogo. É mudança, transformação total de vida. Que legal. Muito bom. E nesse... então, nesse período, você... 2021, depois imersão, depois você entrou pra consultoria, consultor, começou a ajudar a escutar o processo, a reunião com a Renata, indicadores. E aí você foi vendo onde que você poderia ganhar mais dinheiro, onde que você estava perdendo dinheiro. E daí você começou a apertar os parafusos. Você estava faturando 80 a 100, mais ou menos. Isso aí, 2022, né? Quando você entrou na consultoria. A gente está agora no final de 2023. Então, faz aí mais ou menos um ano e meio. É dois anos, né? Quase dois anos. Início de 2022, quase final de 2023. Nesses um ano e tanto, quase dois anos. O quanto que você cresceu? O nosso faturamento saiu de 80, hoje a gente está na casa dos 500. É bastante coisa. É muita coisa. É muita coisa. Em pouco menos de dois anos. Mas em pouco tempo, a gente já cresceu. Muito considerável. Ajustando. A hora que eles liberaram o dinheiro do marketing, o negócio voou. Foi investimento, você pagou muito rápido. Foi, né? Vocês multiplicaram 6,25 vezes o faturamento em menos de dois anos. Vocês cresceram 525% a mais em menos de dois anos. Melhorando o relacionamento. Melhorando o relacionamento. Verdade. É muita coisa isso. É muita coisa isso. Só a questão do casamento já pagaria isso aí. É isso aí. Exatamente. Uma coisa que o Conrado falou que a gente pode destacar, né? A questão de vocês fazerem esse processo juntos. E acho que a maior parte dos casais, né? Quando enfrentam esse problema dentro da empresa, pensam em segregar, né? Não, a gente realmente tem que ficar cada um para um lado. E pior, a culpa é sua, não a culpa é sua. Mas sabe o que foi interessante nessa reunião que eu tive com a Karina? Ali, olhando a postura corporal deles, a Karina entendeu que ela ia ter que estudar marketing. E eu vi no Jorge claramente que ele entendeu que ele ia ter que entender um pouco mais de dados financeiros. Porque, é claro, se você consegue compreender, você consegue conversar. É isso aí. Sobre o que você não conversa, não conhece, vira discussão. Vira discussão. Tem aquela história das cinco linguagens do amor, né? Tem as duas linguagens do amor nos negócios. Financeiro e comercial. Financeiro e comercial. Exatamente. E como que ficou a tua vida? A vida de vocês dois, né? Na empresa 80 mil e na empresa 500 mil. Nossa. Com o tempo. Hoje é uma maravilha, né? A gente consegue programar melhor as nossas férias. Agora, no fim de ano, normalmente, a gente para, né? Até o início de dezembro, dia 10, a gente vai pro sul, por causa da nossa família e fica lá até janeiro. E é um casal que gosta de viajar, né? Gosta de viajar, cara. Já tem uma história. É. A gente pega os meninos e vai pra lá e aproveita realmente esse período de férias. A gente viaja duas vezes por ano, né? Pra lá. E, cara, não tem preço. Não tem preço. Eu acho que tem... Quem tá escutando a gente aqui, certamente está se perguntando duas coisas. Primeiro, caramba, como que ele fez esse aumento de faturamento? Não foi só analisar indicador? Teve um monte de decisões a partir dos indicadores, né? E a segunda coisa que eu acho que talvez quem esteja escutando a gente mais está se perguntando é como que eu arrumo o meu casamento. Porque sempre que você fala isso no meio de algumas pessoas, até de outliers também, de pessoas da consultoria, um ou outro sempre chega e fala, quando ele não tá com a esposa do lado, fala, cara, como é que eu faço isso lá com a minha esposa? Como é que eu faço isso lá em casa? E aí, o que que eu faço? E agora, nesse encontro, teve um dos nossos clientes que chegou e falou exatamente isso. Cara, como que eu resolvo lá em casa? Me dá umas dicas. Então, acho que sempre tem esses dois lados, né? O lado de, principalmente pra empresas familiares, o lado de, cara, ok, eu vou te dar algumas dicas sobre negócio, faz isso, isso e isso, mas eu vou te dar algumas dicas sobre o seu relacionamento, pra que ele não acabe. Porque o negócio pode acabar o relacionamento. E não é uma coisa muito rara de acontecer, não. Tanto pela bonança, quanto pela crise. E é engraçado que o negócio pode acabar o relacionamento, e a hora que acabar o relacionamento, acaba tudo. Acaba o relacionamento, a empresa, a família, tudo. Sai arrastando tudo junto, né? É isso aí. Interessante desse tema, né, Conrado e Renato. Que a gente, dentro desse grupo, né, desse jogo que a gente tá hoje, tem muito network, muito contato com os outros empresários, né? E a gente realmente tem uma troca tremenda, né? Por diversas vezes eu conversei com outros colegas aqui, empresários também, dando essas dicas, né? E ajudando como que muda, como que você se comporta, se posiciona. Porque realmente a comunicação é o segredo do negócio, né? Comunicação. E às vezes você vai acumulando, vai acumulando aquilo, e por um detalhezinho você acaba explodindo, tendo uma briga fantástica que não começou ali, na verdade, né? Veio lá de trás. É cair o garfo no chão, explode uma briga que não tem a ver com o garfo. Que não tem a ver com o garfo. E então, a gente troca muito essa experiência, né? Inclusive, na viagem pra cá, eu conversei com um casal, né? Conversando com eles, né? E cara, foi muito legal. Muito legal a gente trocando uma ideia, e eu explicando como que eu faço. Um casal que também passou... Passou. ...por a crise ali do relacionamento por conta do negócio. Exatamente. Isso. E é uma dor comum, né? Em muitas empresas hoje, por ser familiar, essa questão do relacionamento e casamento. É realmente um desafio. Por quê? Imagina só. Uma pessoa, quando ela é casada e trabalha... O seu cônjuge trabalha em outro local, ele se vê de manhã, vai todo mundo pro trabalho, e à noite, né? Vamos calcular aí? Quatro horas por dia? Sim, pouco. Pouco. Aí, quando você trabalha junto, não. Você passa o dia inteiro em contato ali. E tem um outro ponto, né? Quando você trabalha junto... Tô falando que eu também já tive minha empresa, trabalhando com meu marido, né? Quando você trabalha junto, o dinheiro sai do mesmo lugar. Sai do mesmo lugar. Então, quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando tá tudo mal, tá tudo muito mal. Péssimo. Porque você não tem outra fonte de renda. É verdade. Exatamente. E aí, como cada um tem a sua razão dentro da sua própria cabeça, aquilo que a pessoa está fazendo pra ela está certo. Então, se tem uma crise, é outro que tá errado. Com a pessoa. Consequentemente. Obviamente. Potencializa o negócio. E aí, soma isso com a falta da comunicação, a falta da clareza dos números, a falta de entender o lado do exame. A pressão. É. Eu acho que é a falta da clareza do que está acontecendo. Porque quando a gente sabe o que tá acontecendo, joga os números na mesa e fala, ah, não, aqui realmente eu errei. Não, mas ali é você que errei. Não, é verdade. Foi eu que errei aqui. Nossa, fica muito simples. Mas quando é tudo uma confusão, os números não estão lá, ou estão errados, as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo, não tem como. Não tem como você analisar de maneira fria, de maneira tranquila, analítica. Porque se tem alguém errado, não sou eu, porque eu fiz tudo certo. Eu tô fazendo as coisas certas. É a sua frase, né, se você não tem os números, você tem apenas uma forte opinião. É isso daí. Então, isso é realmente o casamento e a empresa em que os sócios são o marido e mulher, que estão lá o dia inteiro se vendo e resolvendo pepino, isso desgasta muito a relação, porque a empresa é uma fábrica de problemas, você tem que resolver o problema todos os dias. Principalmente nessa fase de crescimento, que ainda não tá muito estruturada. Isso desgasta muito. É, no dia a dia isso, além do desgaste, né, essa questão de dificuldades potencializa muito, essa questão que você falou do dinheiro, né. Quando tá bem, beleza, tá todo mundo feliz, mas quando vem alguma dificuldade, aí potencializa demais a questão, tanto na empresa quanto no casamento. E se você não tiver uma cabeça pronta pra isso... Porque o primeiro, quando a empresa tá mal, o primeiro lugar que seca dinheiro é dentro de casa. Dentro de casa, é isso. Isso, porque tem que pagar funcionário. Como é que vai pagar pro laborio se tem que pagar funcionário? É isso mesmo. E o interessante que, lá em casa, a gente conversa isso, a questão do orçamento doméstico. Separa, né, o doméstico da empresa. E quando a gente vai passar um período, a gente se planeja pra passar um período de, vamos dizer assim, vamos enxugar um pouco mais as contas. A gente fala, opa, peraí, o que acontece, né, de vez em quando o casal extrapola um pouquinho, gasta um pouco mais. Peraí, a gente não julga a pessoa, a gente julga a atitude dela. Pô, aqui eu acho que não foi legal. Peraí, vamos ajustar? A gente senta, conversa, organiza, vamos segurar por um tempo e depois a gente retoma. E a gente faz isso constantemente. E, cara, isso é muito bom. É muito bom porque você fortalece o casamento, fortalece a comunicação, fortalece o apoio de um pro outro. Porque quando você trabalha numa empresa fora, você tem uma outra fonte de renda. Mas quando a renda vem de um lugar só, realmente é complicado. Olha, muito bom, Jorge, muito bom. Eu tô tendo várias ideias aqui, inclusive pra um futuro próximo. Interessante. Novos projetos. Legal, legal. Várias ideias, muito bom. Faz muito sentido isso. Como eu não trabalho junto com a Cláudia, né? A Cláudia tem um negócio e eu tenho um outro negócio. Eu não tenho essas dores. E agora pensando, de fato, é uma situação muito diferente do sócio que trabalha junto com a esposa numa empresa que eles não sabem exatamente o que está acontecendo. Porque não tem os números, não tem clareza. É um outro jogo. Outro jogo. É um outro jogo. E nesses últimos meses a gente tem falado muito disso. Primeiro que, aquilo que eu falei, nossos clientes são quase todos marido e mulher com um negócio. Quase todos. Deve ser 90%. É quase todo mundo, né? Muita gente. E muitas conversas sobre isso aparecem durante os treinamentos, os encontros de empresários. É muito constante. É muito. Sim. É muito essa conversa. Nosso último encontro aqui, nos almoços, sentar na mesa, o assunto era esse. Era esse. Pô, cara, como é que eu faço para... É, é o como que eu faço. É, como que eu faço. Como que eu faço. Porque o que eu vejo, desculpa, o que eu vejo, Jorge, é que você e a Karina são tomados como um exemplo. Referência. Que funcionou. Funcionou. E que funciona. Todo dia tem os acordos. Mas como que você faz isso? Cara, tá cheio de atleta lá em casa. Pessoas perguntam, não só a questão de como que você saiu de 80 para 500, mas principalmente, e essa pergunta do 80 para 500 não é a pergunta mais feita. A pergunta principal é, como que você faz para você e a Karina se darem bem na empresa? Na empresa. Esse é o grande desafio, na verdade. Foi o que a gente teve que aprender a se desenvolver, né? E realmente é uma dor muito grande. O Kennedy e a Vanessa, a gente sentou, conversou, cara, da Mandela de Luz, né? Eles estavam falando as mesmas dores, coisas que eu já passei com a Karina e eu estava trocando uma ideia com eles. Eu falei, cara, isso é comum, é normal, né? Mas tem solução. Tem como resolver. Essa questão da comunicação, questão... Porque são perfis diferentes, né? Agora voltando para essa questão do perfil comportamental. É importante você entender o teu perfil comportamental e entender o da tua esposa. Eu tive que fazer... Eu sou analista de perfil comportamental. Eu fiz o treinamento para entender a mim primeiro e entender ela, o perfil dela. Por que a gente brigava tanto? São dois dominantes. Ela é dominante conforme, eu sou dominante influente. Então a gente brigava por quê? Dois dominantes, cara, vai ter conflito. E um dominante só respeita outro dominante. Maior que ele. Só que a gente ali se vê igual. Então, para eu entender esse perfil dela, foi... Primeiramente eu tive que entender qual que era o meu. E a partir daí a gente começou a ajustar as coisas e começou a funcionar. Comecei a entender a linguagem do amor dela, qual que era. De detalhes. Porque a mulher é feita de detalhes, né, cara? E ela não é direta. Engraçado isso. O homem, você vai falar... Cara, Conrado, você vai lá de... Você vai lá à noite no jantar? Vou. Aí a mulher... Você pode ir à noite no jantar? Ah, não sei. Talvez. Vou pensar. Ela não... É, o homem fala... Entendeu? Não vou. É. Simples. Se eu pergunto para o Conrado hoje, Conrado, está tudo bem? Você vai falar... Não, está tudo bem, cara. Beleza. Mas se pergunta para a mulher, ela vai dizer... Ah, está bom. Não é direta. A comunicação delas não é direta. Você tem que interpretar isso aí. E eu... Por eu ter convivido numa... Eu tenho outro detalhe importante, que eu acho até engraçado. Eu cresci numa família com muitas mulheres, né? Eu tenho quatro irmãs. Quatro. Quatro irmãs. Minha mãe e mais três sobrinhos. Três sobrinhos. São oito mulheres. Uau. Cara, é um desafio você viver numa casa assim. Né? É um desafio enorme. Você é dominante e influente, que você falou. Dominante e influente. Por isso, você teve que desenvolver uma baita habilidade social para você entender, para você se fazer entender, para você se conectar. É isso daí, cara. Se você tivesse morado, vivido uma infância numa casa só de homens, tipo quatro irmãos, pai, você seria um dominante, talvez não influente, talvez fosse analítico. Analítico. Né? É isso mesmo, cara. Você foi exigido de você a habilidade, né? A habilidade de comunicação. A habilidade de comunicação e de resolver conflitos, né? Porque você imagina só uma casa cheia de mulher. É isso aí. E isso me ajudou muito, né? Na minha jornada ali de vida, com várias outras experiências, claro, que a gente tem. O importante de tudo é a gente saber que o crescimento, essa busca por crescimento, em determinado momento da vida, eu entendi que tem que ser intencional. Você tem que buscar, realmente. De sempre. Intencional. Tem que ser intencional. E é legal que alguns pontos do que ele falou se conectam com a questão da liderança, né? Você se auto-liderar e também liderar uma outra pessoa, né? Gente, muito bom. Muito feliz aqui, tá? Muito feliz. É que agradeço também. Muito feliz. Acenderam várias luzes aqui e, de fato, você é uma referência. Hoje eu vejo muito bem das perguntas que os casais, que são clientes, também fazem para você e para a Karina, quando ela está também, de como que vocês fazem. Isso é um ponto importante aqui, que eu não estava tão presente para isso. Estava pouco, mas não tão presente para isso. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Jorge. Obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês, porque a transformação que eu tive na WebLive, com os treinamentos, de participar desse ambiente, de participar do Outlier, do InMind agora, então, cara, é surreal essa transformação desses dois anos de vida. As pessoas, às vezes, me param e falam, cara, o que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Você está diferente? E é isso, cara. E é isso, cara. O jogo é evoluir. É evoluir sempre. A busca de conhecimento, ela sempre tem que ser constante. E você tem que estar pronto para isso. Se abrir. Obrigado mesmo. Parabéns. Excelente. Como é que a gente vai chamar esse podcast, então? Qual será o título do podcast? A gente falou muito sobre a questão das duas linguagens, comercial e financeiro também. Legal isso. Desafio Marido e Mulher. Desafio Marido e Mulher. Financeiro versus comercial, marido versus mulher. Como resolver? Muito longe, né? Ficou muito longo. Ficou muito longo. Mas acho que é por aí, né? Mulher no financeiro, marido no comercial. Como faz? Isso é ótimo. Porque é o reflexo de 90% das empresas familiares. Funciona, talvez, no final. Como faz? Como faz? Mulher no financeiro, marido no comercial. Como faz? Como faz? Adorei. É isso. Boa. Então é isso. Chegamos ao final aqui do nosso podcast aqui da We Believe. Um grande abraço. Ah, só aquele pequeno detalhe. Você acredita, Conrado, que mais de 90% da nossa audiência não dá like nos nossos vídeos? Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Então, agora, se você gostou desse conteúdo, se você acha que gerou valor na sua vida, dá um like aqui no vídeo. Vai lá. Dá um like. Vai lá. Isso é muito importante pra gente. Muito bom. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Fiquem em paz. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.